É, todos unidos ao Rio Grande do Sul aí, pra uma boa causa, né, que esse jogo vai ser doado à renda ao Rio Grande do Sul. É um jogo bem eficiente, que vai reunir os grandes craques aí do futebol brasileiro, no Maracanã, domingo, às 16 horas. Em prol ao Rio Grande do Sul, as famílias que perderam tudo, né, é um estado que foi devastado, que vai ser uma grande ajuda aí para aqueles que perderam tudo naquela catástrofe do dia, dia 1º de maio. Até agora o povo tá sofrendo com muita chuva, muitos alagamentos, muitas cidades devastadas aí pelas águas. E a torcida do Rio de Janeiro aí, de Grêmio e Inter, se mobilizando para esse grande jogo beneficente aí, que vai ter presença do Ronaldinho Gaúcho, do D'Alessandro, enfim, de vários jogadores cafu, vários jogadores que fizeram sucesso aí no Brasil, no futebol internacional. Deixe seu joinha, deixe seu like pra ajudar o canal a crescer e vamos para o vídeo. E nosso colega PVC me mandou mensagem aqui durante o intervalo, dizendo que o Milito é Bielsa e Guardiola. Mas que diferente dos Bielcistas, ele não faz marcação individual de campo todo. Ele tá bem servido, eu diria, né? De referências, né? Referências. É o que não significa que ele vai fazer gol. Não, se fizeram gol. Eventualmente pode, mas pelo menos ele tá mirando nos bons exemplos. Claro, lógico. E ele gosta também do José Peckerman, que já foi técnico da seleção argentina. Bom, vamos seguir aqui com os jogos da Copa do Brasil, mas antes tem informações sobre o futebol solidário deste fim de semana no Maracanã. A gente vai, como tem feito aí ao longo da semana, botar na tela o QR Code pra você seguir. E quem participa com a gente é o Pedro Neville, tá lá no Maracanã. Ah, e no Leme, né? No Maracanã hoje, quem participou foi a Duda Dalponte, é verdade. O Pedro tá no Leme, reunido com torcedores que vão deixar de ser rivais, pelo menos por esse fim de semana, né, Pedro? Bem-vindo ao Redação. Exatamente. Tudo bem, Barreto? Como é que você tá? Boa tarde, boa tarde mesa. E a todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação Esporte TV. Sim, tô com colorados gremistas aqui na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio, porque a gente tá comentando sobre essa aproximação do futebol solidário, que vai ser domingo, um evento da Globo em parceria com o CBF, Flamengo, Prefeitura do Rio, Jogo das Estrelas. E durante toda essa nossa conversa aqui vai ficar o QR Code na tela pra você ter mais informações sobre os ingressos que são vendidos a partir de 60 reais, 30 reais a meia entrada. Então eu tô aqui com esse povo que vai pro jogo. Aí a gente tem aqui o Vando, tem o Nunes, o Lennon, o Diego, a pequena Maitê de 7 anos que já é experiente em Maracanã, a Liane e a Fabiola com quem eu converso agora. Muito obrigado por vocês terem topado falar com a gente aqui. E fala sobre o que você tá esperando, já garantiu o ingresso, sobre o que você correu, né, pra garantir. E como é que você... Tivemos um problema, né, com o áudio do Pedro Neville, justamente no momento em que ele encaminhava a primeira pergunta, né. São... Tá tudo certo? Já pode votar? Pedro, perdemos o seu áudio no momento em que você fazia a pergunta, então você pode recomeçar daí, por favor. Viu de novo ainda, ô Barreto? Vamos ver, vamos tentar de novo, tá? A gente teve um probleminha técnico. Isso, e mais uma vez agradecendo, pedindo pro Ronaldo mostrar mais uma vez, torcedores do Inter, do Grêmio, que vieram aqui hoje na praia de Copacabana, no Leme, mais precisamente, pra demonstrar essa união também entre o povo do Rio Grande do Sul nesse momento, o mais importante agora é isso, e você tava comentando comigo sobre isso, quando a gente teve um probleminha técnico. Sim, tava comentando sobre a importância do jogo, a importância dessa visibilidade, né, do Maracanã, ceder um espaço pra toda a arrecadação ser direcionada pro Rio Grande do Sul, e que é um momento que a gente realmente precisa, tanto da visibilidade, quanto dessa solidariedade toda. A gente tava conversando antes até, a Fabíola ficou até emocionada falando sobre isso, sobre como os gaúchos estão unidos nesse momento, é por aí, né? É, acho que a gente tá, tá todo mundo aqui com o coração um pouco apertado, né, por estar longe de casa, né, a gente tá vendo tudo que todo mundo tá passando, todo mundo tem alguém perto que, né, passou por algum problema. E, enfim, a gente, quando a gente viu a oportunidade desse jogo, eu, e a gente tá sem jogo já faz um tempo, né, eu vi ali uma oportunidade da gente também ir pro estádio, né, mas mais do que um jogo, vai ser um, né, um evento de celebração, né, dessa união, dessa força pra gente conseguir juntar força pra reconstruir o estado. E também, como eu tava falando, a gente também tá precisando de um abraço aqui, né, então a gente tá, pede, né, convoca todos os gaúchos que tiveram aqui no Rio também a comparecer ao estádio, porque assim como a gente tá, né, tentando acolher de todas as formas, acho que a gente também tá precisando de um abraço coletivo, assim, então quem puder ir lá apoiar, colaborar com a causa, né, e a gente tá junto lá nesse momento, acho que vai ser bem importante. E aí eu vou perguntar agora pra todo mundo, quem vocês mais querem ver? Vou começar pela Maite, que eu já imagino a resposta, mas vou perguntar ainda assim, quem você mais quer? Alessandro. Ah, o D'Alessandro, o ídolo colorado, por que você gosta tanto dele? Ele tem coração de colorado. Perraça, né? Sim. Muito bem. Você? Ah, eu vou ter que confiar, Maite, né, D'Alessandro. Eu tô louca pra ver a formiga jogar, que eu nunca vi ela jogar, e eu acho sensacional, uma mulher desse tamanho, né, que representou tanto pro país e representa estar lá também nessa causa. Jogava muito mesmo a formiga e dá saudade. Dá, Lê! O Ronaldinho Gaúcho, embora a relação com o Grêmio não é das melhores, mas o Ronaldinho é o Ronaldinho, é histórico, é o bruxo, faz a magia, então, vontade de ver ele jogar. E eu, claro, o D'Alessandro, nosso ídolo, sempre. Vou copiar também o amigo aqui, o Ronaldinho Gaúcho, né, não tem como ser outro, né, um craque, jogou muita bola no Grêmio, a gente deve muita coisa pra ele, apesar de alguns problemas ali na saída dele. Tá, então, muito obrigado pela participação de vocês, que vão estar no Maracanã e vai ter transmissão no Sport TV a partir das duas da tarde, viu, com o Vilânio Barreto, mas na Globo também vai passar, no GE.globo, no Globoplay, então tem, a gente vai transmitir com essa grande cobertura no domingo o Futebol Solidário e nós temos duas entrevistas agora pra mostrar de jogadores que vão participar do Futebol Solidário. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui o D'Alessandro, passando pra deixar um recado importante, né, neste momento que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, tá passando, tem uma iniciativa muito legal que vai acontecer domingo, dia 26, de 6 horas, no Estádio Maracanã, é uma iniciativa sensacional, que vai reunir várias figuras do esporte e de fora do esporte. Fala, pessoal, tô aqui pra fazer um convite muito especial pra vocês, né, no Rio Grande do Sul, tem uma iniciativa muito legal que vai acontecer domingo, dia 26, de 6 horas, no Estádio Maracanã, é uma iniciativa sensacional, que vai reunir várias figuras do esporte e de fora do esporte, é, pra poder ajudar todas as pessoas que foram atingidas, é, na enchente aqui no Rio Grande. Domingo, 26, 16 horas, estádio Maracanã. Fala, pessoal, tô aqui pra fazer um convite muito especial pra vocês em prol das famílias aqui no nosso Rio Grande do Sul, pois ainda passamos um momento muito difícil, complicado, tantas famílias estão desabrigadas ainda e precisam da nossa ajuda. Então, gostaria de fazer esse convite pra vocês, pra irem a um jogo do Maracanã no domingo e poder ainda contribuir com essas famílias afetadas. Então, agradeço de coração e os vejo lá. Hoje tá na tela aí, ingressos a partir de R$ 60,00 com meia entrada, a partir de R$ 30,00 a Globo vai doar toda a receita de patrocínios da transmissão pra projetos parceiros da plataforma pra quem doar, e o valor da venda das entradas vai ser revertido pra central única das favelas. Barreto? Valeu, Pedro. Muito obrigado pela participação na redação, obrigado a todo mundo que esteve aí com você também. Bem, duas menções aí me chamaram a atenção. Primeiro, o Dali dizendo o nosso Estado, né? Ele é argentino, esteve com a gente durante a Copa do Mundo, né? No final, nós unimos a ele ali pra torcer pela Argentina, com o Brasil já fora. Mas ele tem, se não me engano, ele tem filho gaúcho, né? E tem uma vida no Rio Grande do Sul. Uma história. Ele pode falar mesmo nessa primeira pessoa do plural com muita propriedade. E os ganhistas, né? Perdoando o Ronaldinho pra esse momento. Também achei bacana. Não é hora de pensar em coisas do passado. Não, não. Exatamente. É hora de pensar na causa maior, né? O momento é de explorar a força que o futebol tem, né? Não é só futebol. Acho que nessas horas entra essa frase que pra mim é muito importante. Mostra o tamanho dessa atividade, né? Que tá entranhada na nossa cultura e no nosso sentimento. Não é só futebol. O futebol tem capacidade de realizar grandes mobilizações, de unir rivalidades. E eu acho que é um gesto muito importante. Todo mundo sabe, eu tenho uma relação muito próxima com o Rio Grande do Sul. O Éboli quase gaúcho, sempre saudável assim pelo Diogo Oliveira. É, como o Diogo Oliveira, éboli quase gaúcho. Meu irmão mora em Porto Alegre, então... Tá tudo bem, Éboli? Tá, tá tudo bem na região onde ele tá, mas todo mundo se desdobrando pra ajudar. Quem tá numa situação de menor desconforto, tá ajudando constantemente aqueles que estão numa situação de gigante desconforto. Mas é mais do que nunca o futebol tem que mostrar a sua força nesse sentido de trabalhar pelo Rio Grande do Sul, trabalhar para o Rio Grande do Sul. Não só o futebol, mas todos os setores da economia, todas as outras regiões, para justamente dar o sossego necessário para o Rio Grande do Sul se reconstruir e pensar nos seus próprios problemas e receber toda essa assistência que vem de todas as regiões do país. A bola da Globo, da CBF, do Flamengo e do Jogo das Estrelas. É isso aí, todo mundo querendo ver os seus craques, da Alessandro, ex-internacional. Ronaldinho Gaúcho, que fez muito sucesso aí no Barcelona, no PSG, na Seleção Brasileira, campeão do mundo. Vai estar nesse jogo beneficente também. Esperamos um bom público no domingo às 16 horas no Maracanã. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.